Música Te adoro, Simão Te adoro, Simão Te é poderoso amigo Me traz a paz do alto do seu trono Me faz sentir que não estou perdido E tira o mal que me atormenta o sono Que bom de Deus Meu Pai e meu Senhor Sentir a sua doce paz A me apagar Andar feliz Na sombra desse amor E em suas mãos seguro Vou me abrigar Se aflito estás Em busca de um auxílio Se não tem paz Nem vida Tens Também Levanta os olhos Pois não Estás perdido Estás Nas mãos De um Deus Que te quer ver Amém E em suas mãos Se aflito estás Vou me abrigar Amém 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 Amém